A verdadeira causa das doenças de hoje no mundo, e por que adoecemos e de onde vêm as nossas enfermidades, ficamos doentes porque transgredimos as leis da natureza, ou seja, as leis da saúde, principalmente pela forma errada no comer, no beber e em escolher os piores alimentos para a nossa vida. Por isso nós adoecemos. Nós deixamos os alimentos naturais para comermos os industrializados e artificiais. No começo do mundo, Deus criou o homem e a mulher e eles viviam centenas de anos sem doenças. O aparelho digestivo, isto é, o nosso intestino, foi projetado para digerir os melhores alimentos. E Deus ordenou na criação, Todas as árvores em que há fruto que dê sementes, isso vos será para mantimento. Gênesis capítulo 1, versículo 29 Portanto, nada melhor que o próprio criador desta máquina maravilhosa, o nosso corpo, para indicar o combustível a ser usado na manutenção da vida. A lei natural, ela estabelece que o reino mineral alimente o vegetal e o reino vegetal alimente o reino animal. Frutas, verduras, legumes, cereais e nozes em seu estado cru são os alimentos indicados pelo mestre criador do universo para que tenhamos, então, saúde e recuperemos a mesma. Mas, infelizmente, a gula ou a falta de conhecimento nos leva a escolher outros alimentos. Nós deixamos, por exemplo, de comer os alimentos crus para comer os temperados, os fritos, os cozidos e os assados. Nós deixamos de comer as frutas para comer os alimentos feitos com farinha branca. Ingerimos o açúcar branco no lugar do mel. Trocamos o arroz integral pelo arroz branco refinado. Deixamos as nozes e os cereais para comer carne de animais. Deixamos de beber água pura para beber os refrigerantes e as bebidas alcoólicas. E quem será, então, culpado por essas enfermidades onde muitas pessoas estão sendo acometidas das mesmas? Os vírus e as bactérias, por exemplo, como dizem aí a medicina acadêmica? Ou os demônios, como dizem muitos religiosos? Não, meu amigo e minha amiga. Nós é que somos os culpados. Nós é que pecamos. Pode acreditar nisso, porque saiba que a maldita prisão de ventre é a origem de quase todas as nossas enfermidades. Nós adquirimos desde bebê e irreversivelmente contraímos a prisão de ventre quando nós comemos com excesso até mesmo os bons alimentos ou quando comemos os alimentos industrializados com muitos produtos químicos refinados cheios de óleo, gorduras e também de origem animal. Hoje nós vivemos aí a época das invenções da cozinha moderna e esses alimentos dificultam o trabalho da máquina digestiva. São colantes nas paredes intestinais forçando o seu trabalho. Isso causa um aquecimento produzindo um estado febril e inflamatório denominado de febre gastrointestinal. E o que faz então em nosso intestino esta febre? Tira a nossa fome ressecam os alimentos altera a fermentação e combustão dos alimentos produzindo com maior abundância gases, ácidos, toxinas e outros corrosivos. E aí este calor faz com que estes venenos sejam pressionados e empurrados para cima e para todo o corpo depositando-se então em algum órgão irritando-o, inflamando-o produzindo as doenças localizadas e catalogadas pela medicina de, por exemplo, apendicite que é a inflamação do apêndice a hepatite que é a inflamação do fígado a pancreatite que é a inflamação do pâncreas gastrite, bronquite, amidalite, faringite, sinusite a encefalite que é a inflamação do cérebro que produz então as doenças nervosas e etc. Então, fica entendido que a sujeira de ácidos e irritantes acumulada em alguma parte de nosso corpo além de inflamar e infeccionar é a causa das dores típicas de cada doença Em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 15, 22, 27, 28 e 35 Deus é claro em dizer que se nós não obedecermos a Ele sobretudo em relação às orientações que Ele nos deixa na natureza, porque as leis da saúde também têm a ver com os mandamentos que Ele nos deixou então as doenças elas virão sobre nós Mas Deus, na sua infinita sabedoria e na sua infinita bondade Ele criou os vírus, os bacilos, as bactérias os fungos e outros micro-organismos com a finalidade de limpar o terreno sujo Por exemplo, os vermes, eles limpam a terra dos cadáveres enterrados Já os abutres e os urubus, eles fazem o que? A limpeza dos cadáveres sobre a terra E outras criaturas limpam a sujeira nos mares Então, até hoje, uma grande mentira aparece na mídia dizendo que são os vírus que causam as doenças Muitas pessoas, na sua ignorância acadêmica, inclusive, acabam estudando os vírus E com as indústrias farmacêuticas E com as indústrias farmacêuticas inventam um arsenal atômico de drogas para tentar matar os vírus Na verdade, os vírus ou as bactérias não produzem doença em ninguém Se você estudar, você constatará que normalmente todas as pessoas carregam no corpo Muitas bactérias, protozoários, fungos e vírus patógenos Que não causam doenças porque esses germes são controlados pelo sistema imunológico Portanto, nós devemos entender que os vírus e as bactérias não são os causadores das doenças Eles são oportunistas O problema é o sistema imunológico Esta é apenas a primeira parte deste tema Fique atento nos demais dias que nós teremos outras partes Para montar aí cada pecinha do quebra-cabeça Mas vamos continuar aqui já na metade do nosso estudo de hoje Os vírus, então, não significam nada, meu amigo e minha amiga Eles vieram a existir porque o terreno está sujo Vamos entender um pouco mais à frente sobre essa questão do terreno estar sujo? Ele precisa ser limpo Enquanto os vírus, os bacilos, as bactérias e também o HIV sobrevive por causa do calor e da sujeira Nós vimos isso lá em cima, lembra? Do estado febril, não é? Quando o sangue está sujo Então o sistema imunológico é destruído por causa do uso das drogas medicamentosas Então as vacinas da forma que estão sendo aplicadas hoje E também os remédios Acabam sendo venenos alopáticos Que modificam a forma e a localização das doenças Acabam abafando as crises curativas Transformando-as de estado agudo para crônico Deus é claro quando ele disse na palavra em Levítico 17, versículo 11 A vida da carne está no sangue Note esta palavra sangue Significa que para ter uma boa saúde é necessário ter o que? Uma boa digestão para produzir um sangue puro, limpo e alcalino Então por que muitas pessoas estão adoecendo hoje? Estão até morrendo por causa desse probleminha que está ocorrendo no mundo todo que você sabe Por que? Porque estão com o sangue impuro Com o sangue não alcalino Então nenhum remédio farmacêutico poderá te dar uma boa digestão Ou purificar o seu sangue Pelo contrário, ele vai contaminar Ok? Então, quanto mais drogas inventarem, mais doenças certamente aparecerão E vamos falar isso mais à frente Nas nossas próximas aulas aí Então, qual é então o verdadeiro caminho? Qual é o verdadeiro então caminho para se ter a cura? Hipócrates, o pai da medicina Que foi citado inclusive logo no começo dessa pandemia Eu me lembro que o ex-ministro da saúde, Mandetta Eu lembro que numa das primeiras entrevistas dele Quando começou a pandemia Ele mencionou Hipócrates Mas você sabia que Hipócrates, o pai da medicina, disse Que a natureza é que cura espontaneamente? Pois é Muitas pessoas se surpreendem e não sabem disso E que também o seu alimento seja o teu remédio É isso aí Então, o mal deve ser cortado pela raiz, meu amigo e minha amiga Libertemos o corpo de suas toxinas E alimentemo-lo corretamente E estará feito o milagre da saúde Palavras do Dr. Herbert Nott Lane Devemos nos purificar de toda impureza Conforme está lá na 2ª de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1 E no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19 Então, saiba, meu amigo e minha amiga Que curar é o mesmo que desinflamar e limpar Devemos, então, acabar com a prisão de ventre Antes que ela acabe conosco Então, anote as dicas aí Uma média aí de 8 copos de água diariamente Longe das refeições, ok? É uma boa pedida aí pra você ter uma boa saúde e um sangue limpo Uma água boa Uma água alcalina com pH alto Falaremos mais adiante sobre isso em outras aulas Outra coisa O banho de tronco Ou banho de assento frio com fricção Ele é indicado para curar muitas enfermidades Poucas pessoas sabem disso Então você pode entrar aí também num regime natural Vai ser uma boa Um bom caminho, digamos assim, pra você ter boa saúde Priorizar aí os alimentos crus Frutas doces e cereais pela manhã Saladas e legumes no almoço Evite jantar No lugar da janta Coma apenas frutas ácidas ou semiácidas E se não for o suficiente para você melhorar a saúde Faça jejuns De vez ou outra aí De 24 horas até você sentir fome O jejum também é muito bom para a saúde Purifica o sangue também Não é? Você pode fazer o tratamento pelo limão Existe inclusive o tratamento chamado a cura pelo limão Isso expulsa todos os ácidos e as toxinas Aliás, nesses tempos aí Dessa pandemia Água morna com limão Pelo menos umas 3, 4 vezes por dia É excelente para evitar você pegar O vírus aí Tá? Então se você desejar Tome por exemplo O chá de erva 7 sangrias É muito bom para a saúde também Procure meu amigo e minha amiga A ler livros que ensine O correto regime alimentar A você A cura pelas ervas E olha Acredite que só Deus pode curar Amém? Quando nós seguimos a nossa maneira errada De comer e beber Nós estamos crucificando novamente a Cristo E nós acabamos fazendo do nosso ventre Um verdadeiro Deus Depois você leia Romanos 16, versículos 17 e 18 Filipenses também, capítulo 3, versículos 18 e 19 Olha, só o Filho de Deus tem poder para nos libertar da idolatria E a gula, ela é uma idolatria também Depois leia João, capítulo 1, versículo 12 E capítulo 5, versículo 5 E para terminar Busque a Cristo, meu amigo e minha amiga Confesse seus pecados Saiba que Ele é que te perdoa Ele que sara A palavra de Deus diz A palavra de Deus diz claramente Ele, Deus, é que sara as suas enfermidades Está lá em Salmo 103, versículo 3 E eu finalizo com dois pensamentos De pessoas diferentes A primeira é de um médico Que ele diz assim A utilização de drogas Nos dias de hoje Ou seja, drogas medicamentosas, não é? E as vacinas da forma que estão sendo aplicadas Na verdade estão perpetuando o processo mórbido, real Que gera as doenças E nós vamos falar sobre isso mais adiante Quem escreveu isso foi o doutor Márcio Bontempo E a escritora norte-americana Ellen G. White Ela disse Multidões de médicos e multidões de drogas Têm sido maléficos para os habitantes da Terra Ou um verdadeiro malefício Para esses habitantes Meu amigo e minha amiga Que Deus te abençoe Que você tenha muita saúde Olha, as pessoas estão aí desesperadas Desesperadas Muitas gastando somas de dinheiro E a cura está ali do nosso lado Nos simples remédios que Deus deixou na natureza Simples práticas Que se nós colocarmos em prática no nosso dia a dia Vai fazer toda a diferença e não vamos ter nenhum problema E pelo contrário Seremos luz para todas as pessoas que estão em trevas em relação a isso Porque agora é a hora de exaltar a mensagem da saúde Para ajudar as pessoas que estão desenganadas Em relação a essas questões Que inclusive tem trazido aí grande controvérsia Mais tensões do que realmente solução E a solução muitas das vezes está nas coisas mais simples da vida Que Deus deixou para nós Essa é a parte número 1 Do tema sobre saúde Amanhã eu volto com a parte número 2 Onde nós vamos trabalhar a questão da hiperacidez corporal A causa de todas as doenças Não perca, tá bom? Um beijo no seu coração Espero que você tenha gostado Tenha uma ótima noite Um ótimo dia Fique na paz do Senhor Jesus Cristo E saiba que Ele te ama muito E quer que você tenha saúde E Ele cuida de você, tá bom? Até a próxima Fica na paz Um abraço do seu amigo e irmão Alexandre Bernardes Até mais